O projeto Meu Pai é Legal foi a iniciativa do CNJ, onde prevê que todas as pessoas, aí envolve criança, adolescente e o público adulto, que não tem o nome do pai no seu registro de nascimento, seja reconhecido, seja promovido, promovidas ações para que esse reconhecimento seja voluntário, eficaz e rápido. Aqui na Vara da Infância, na Coordenadoria da Infância e Juventude do Espírito Santo, nós implementamos nesse programa do CNJ o Meu Pai é Legal, que ele é focado para o público infanto-juvenil. Todas as crianças e adolescentes do Estado, em torno de 75 mil que não têm o nome dos pais no seu registro de nascimento, são feitas ações coletivas com as escolas, com as faculdades de Direito e Psicologia e as Vara de Infância e Juventude para a promoção dessa modificação no estado jurídico da pessoa. Paralelamente à ação, essas ações que nós fazemos em todo o Estado, nós criamos aqui no núcleo da coordenadoria o núcleo voluntário da paternidade. Então, todas aquelas mães ou avós, enfim, aquelas pessoas que têm sob sua guarda criança e adolescente, deve procurar um núcleo que funciona no horário de expediente do tribunal, trazendo um documento de identidade pessoal do adulto e o documento de identidade ou certidão de nascimento da criança. A partir dessa documentação, convocaremos o pai, o suposto pai, para uma audiência. Nessa audiência, em ele reconhecendo voluntariamente seu filho, é feita a retificação no registro de nascimento. Caso ele tenha dúvida sobre essa paternidade, nós temos convênio com a Defensoria Pública e o Ministério Público, onde ele vai ser submetido ao exame de DNA, vai escolher o material genético para se fazer a realização do exame. Caso ele não compareça ou não se disponha a fornecer o material genético para a realização do exame, esse documento enviado pelas mães, essa documentação é encaminhada para o Ministério Público ou a Defensoria para ingresso da ação de investigação de paternidade acumulada com ação de alimentos. Legenda Adriana Zanotto